Olá a você que assiste o meu conteúdo, você que gosta de vídeo de açude, barragem, açude sangrando, paisagem da natureza. Hoje, 14 de maio de 2022, estou trazendo uma informação nova, um vídeo atualizado, como os demais vídeos eu já tenho trazido aqui, vídeo no canal de açude sangrando. Hoje, nesse dia, hoje de sábado, estou aqui na cidade do Encanto, no Rio Grande do Norte, mostrar mais uma vez a sangria do açude que mais uma vez está transportando e você vai poder acompanhar nesse conteúdo. Se você é novo, te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações para se manter atualizado. E a novidade é que ontem, sexta-feira, ontem a arredecer e anoitecer, né, começando a escurecer a notinha, começou a chover. E tem enchido os reservatórios das regiões inteiras aqui, das regiões todas. E aqui o açude do Encanto está sangrando mais uma vez, como em outros vídeos, temos trazido vídeos, conteúdos assim, para você se manter atualizado. Estou aqui mais uma vez, eu peço que se você não é inscrito, se inscreva. A vida da paisagem, são belas as imagens da natureza. Isso aqui é o açude do Encanto, no interior do nosso Rio Grande do Norte. O inverno tem sido muito bom, tem deixado muita riqueza. Partura de água, e isso aqui é o agricultor, o homem da roça, ou até mesmo quem não planta, precisa da água. E isso nós temos o suficiente. E agora já são quase meio-dia. Desde cedo que começou a sangrar, aumentou a quantidade e volume da água. Mas ainda está sangrando com a água à vontade. Se você conhece esse reservatório, deixe o seu comentário abaixo do vídeo. Comente algo sobre o que você está assistindo, referente ao conteúdo. Fique à vontade para que você possa interagir nos comentários. O que você achou do vídeo. Deixa o seu like, para que eu possa entender que você quer receber mais vídeos como esse. E você está acompanhando a sangria do açude do Encanto, aqui no nosso interior do nosso Rio Grande do Norte. Tem água à vontade, graças a Deus. Água em abundância. Se você é um conterrâneo, mora em outra região, sei que esse vídeo tem alcançado pessoas de longe, até de outros estados. Tem alcançado até países, outros países, pessoas que moram no exterior. Tem acompanhado, tem comentado o meu conteúdo. Isso é muito gratificante para mim. Eu vou estar mostrando para você aqui, lá no meio, na passarela. Como você pode acompanhar. A passarela onde as pessoas passam, né? Vou fazer o vídeo gravando um pouco. Para você ver a paisagem do meio do açude. Se você está assistindo pela primeira vez, eu tenho uma ideia para você. Acesse o canal, veja os demais vídeos. Hoje eu tenho um vídeo feito e gravado em outras regiões. Como por exemplo, o Merejo, o Barragem de Paulo dos Ferros, que também já tem muita água. Adquiriu muita água. Você pode acessar, navegar pelo canal. Tem mais conteúdo. E aqui tem um outro lugar, diferente. As imagens feitas aqui, através da parede do açude. Para você acompanhar. Para que a gente possa estar mostrando para você. Eu posso estar mostrando para você o meio do açude. A açudez que é de grande e também de suma importância aqui para a cidade local. O que mantém a cidade saciada e abastecida. Com água nas torneiras através desse açude. Os convido a se inscrever se você não é inscrito. Que nas próximas semanas, nos próximos meses também. No dia seguinte eu estarei trazendo mais conteúdo relacionado a esse. E até uma outra oportunidade. Estarei de volta aqui com conteúdo novo para você.